Música 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 Amar-te mais que a mim mesmo Amar-te mais que tudo que há aqui Amar-te mais que aos mais queridos Amar-te e dar a vida só por ti Música Amar-te mais forças Com minha alma de todo coração Vivre em eu Só pra te amar Amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti Amar-te, amar-te, amar-te Amar-te, 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 amar-te e dar a vida só por ti Amar-te, 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 amar-te A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL